MÚSICA 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 Fala galera Apaixonadas Por miniaturas e carros Eu sou o Leandro E vocês estão No canal Menes Ponto Car Meus queridos desde já Sejam todos bem vindos A nossa comunidade E muito obrigado a todos pelos likes Compartilhamentos e comentários A qual Nos ajuda muito no engajamento Do nosso canal Da nossa comunidade Galera Esta bela máquina É da escala 1x24 Olha só que linda Esta Bugatti E ela é muito bem detalhada Ela é da Maiston Quem fabrica ela é da Maiston E a Bugatti Uma das mais tops que eu já vi Até o momento Galera muito bonita Cheia e rica de detalhes Vamos lá Vamos ver esta bela miniatura Em detalhes com vocês Ó Já vamos começar pelo Assoalho Pela parte de baixo As rodas Giram livremente São de borracha Tá ok Ó Uma bela miniatura Galera O Bugatti Escala 1x24 Da Maiston Olha só que linda É que não fala o ano Que ela é baseada no modelo Que pena Mas muito bonita galera Olha só Que traseira linda Aerofólio bonitão né Grande Ó Quatro bocas Escapamento Galera Olha essas rodas É muito bem detalhado né Esse preto fosco Ó a bandeira aqui da Itália Não que Itália Isso aqui é da França Hi hi Estão viajando a Itália Não sei não Tá achando que tá Tá mostrando uma Ferrari Ai meu Deus do céu A bandeira da França Ó Com certeza ali está escrito Bugatti Olha lá Bonita hein Bem moderna essa aqui né É um modelo bem diferente Daquele que nós trouxemos No canal E galera Essa miniatura É da loja Puro Hobby Tá Quem quiser adquirir Basta entrar em contato Com a loja WhatsApp Tá tudo aí abaixo Na descrição do vídeo Eles estão fazendo Uma mega promoção lá Então vale a pena Liga lá Né Chama no Zap Troca uma ideia com eles Que vale a pena Tá tendo um belo desconto Essas miniaturas Escalam por 24 Deu uma louca no Brunão Tá bem barato galera Tá um pouquinho assim Mas só da metade do preço Liga lá que vale a pena Ó Ela abre as Duas portas Ela só não abre É Ela não vai abrir o motor E nenhum capô Que eu tô olhando aqui Olha por dentro Os detalhes que legal né Preto com azul ó Muito bonita galera Miniatura bacana Da Mystone Da Mystone Bem caprichadinho ó Uma bela miniatura Para você estar adquirindo Na sua coleção rapaziada Muito bonita É isso aí Obrigado a todos Espero que vocês tenham curtido este vídeo Não se esqueça De dar aquele like Para nos ajudar Compartilhar o vídeo Se inscreva aí no canal Temos Vários galera Várias Várias Miniaturas Escalas diferenciadas Projetos de carros no canal Encontro de carros No canal Tem muita coisa bacana Vale a pena você tá Olhando aí Fazendo um Tour Meus vídeos E se gostar Se inscreva Faça parte da nossa comunidade Quer adquirir essa miniatura Como foi dito Olha aí Abaixo na descrição Vai estar todos os dados Da loja Tá ok galera? Abração Ficam com Deus E até O próximo vídeo Tchau Tchau Tchau